É pra você, vai lá, Giovana Santos arrebenta e mostra que o Brasil tá sempre no alto do pódio. Eu não quero ser tudo por mim, não quero ser tudo por mim. Eu não quero ser tudo por mim, não quero ser tudo por mim, não quero ser tudo por mim. É pra você, vai lá, Giovana Santos arrebenta e mostra que o Brasil tá sempre no alto do pódio. Mostrando todo o talento, mostrando toda a habilidade, muita emoção da Giovana Santos. Nossa, mais que parabéns, parabéns. Olha lá, Jojo, arrasou o segundo lugar, Jojo, parabéns. Com muita emoção ela vai levar essa medalha pra casa e mais uma dobradinha pro Brasil. Jojo, isso agradece o carinho. Pra meter a primeira grande medalha dela, tá chorando de novo. Tá difícil aguentar a emoção. Olha só como ela chora. A Jojo metendo no peito a medalha de prata. É isso aí, Jojo, parabéns. Uma apresentação espetacular. Tá difícil segurar o choro. Tá difícil segurar a emoção. O Brasil é medalha de prata e medalha de ouro também. Deu dobradinha.